Como vender no ebay? Bom, se você já se tornou um vendedor e você quer aprender a colocar os seus itens à venda Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês o básico de como é que vocês podem colocar o ínter à venda no ebay Aqui tem a parte da discriminação do site do ebay, mas não explica muita coisa Ele diz aqui que antes de você começar no ebay você tem que aprender a cadastrar o seu usuário e criar a sua conta como vendedor Eu vou estar deixando esse link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ler um pouquinho mais sobre esse assunto Mas aqui eu já estou logado na minha conta, você vem e clica aqui em vender Só que, claro, lembrando, esse site aqui é um site americano, tudo que você vai estar vendo aqui agora vai estar em inglês Aqui você vai escolher a sua categoria, se você trabalha com o mercado livre vai ter alguma semelhança Você vai aprender, vai ver que é bem parecido Eu vou estar aqui fazendo um exemplo para você aqui, como você pode ver são bastante coisa E escolhe toda a sua categoria discriminadamente, assim como no mercado livre Você vai colocar o seu título, a categoria que você acabou de ver, condições, tudo discriminado Vem as fotos também, que tipo de material, a descrição do item, até a parte de duração aqui da parte de despacho Tudo assim ó, preço, como você pode ver ó, é bem parecido assim com o mercado livre Porém, claro, você tem que aprender assim um pouco de inglês, você tem que saber inglês E depois no final ó, você vem e clica aqui em listar assim o item ou você pode somente ver esse item assim listado Agora, se você quiser realmente aprender a viver de vendas assim no eBay Eu vou estar deixando um link aqui embaixo de um treinamento que vai te ensinar tudo o que é que você tem que aprender nesse mercado Então clica nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo Bom pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom pessoal, vamos lá, vamos lá